Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves, eu estou muito feliz pelo número de pessoas engajadas no nosso novo quadro, Papo sobre Namoro com o Pastor Josué Gonçalves. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, olha, procure aqui aonde é que você clica para se inscrever e se inscreva, é muito importante que você se envolva com esse trabalho que nós estamos fazendo, alcançando milhares e milhares de pessoas que querem se desenvolver, crescer, progredir. Bom, eu estou falando sobre princípios que devem orientar o namoro do rapaz, da moça. Agora, preste atenção, se você não assistiu o primeiro vídeo, aonde eu falei sobre o primeiro princípio, volte lá, assista, porque é muito importante. Hoje eu quero falar sobre abrir mão da pessoa idealizada. Isso não quer dizer que é errado alistar as características que você quer que uma pessoa tenha e orar a Deus por uma pessoa assim. Mas é verdade que muitos se casam apenas com a aparência física da outra pessoa e quando no dia a dia do casamento descobrem o que realmente estava no conteúdo, se assustam e desiludem. Quando mencionamos este ponto, estabelecendo também como um conselho e não como um princípio absoluto, partimos do verdadeiro pressuposto que Deus é dono de toda a sabedoria e possui, obviamente, um bom gosto, tremendamente apurado. Você concorda? Além disso, não existe um outro ser no universo que queira tanto o nosso bem quanto o nosso amoroso Pai Celestial. Por que então não permitir que ele possa nos dar o cônjuge que certamente vai se encaixar conosco em todas as áreas de nossas vidas? Espiritual, ministerial, psicológico, sentimental, emocional e física. É impressionante como a Bíblia revela que desde o nascimento de Isaac e Rebeca, o Senhor tinha feito um para o outro. Assim que Abraão se dispôs a sacrificar seu filho, que ainda era de terra e idade, em obediência a Deus, imediatamente é anunciado o nascimento de Rebeca. Gênesis capítulo 22, verso 23, que seria futuramente a esposa de Isaac. Agora, em Gênesis 24, Deus providencia sobrenaturalmente a união deles. Entendo que o que realmente liberou todo este plano conjugal divino foi o sacrifício de Abraão. Ele sacrificou seu maior sentimento e desejo, que estavam personificados em Isaac. Com isso, ele gerou uma família digna de ser a linhagem messiânica. O objetivo não é criar uma doutrina em cima de uma situação idealizando que Deus só tem um Isaac para cada Rebeca e vice-versa. Não! Podemos dizer que Deus tem vários Isaacs para cada Rebeca e vice-versa. Isso significa que Deus respeita e abençoa, de fato, o nosso direito de escolher um cônjuge, desde que esta escolha não se baseie num relacionamento em julgo desigual. O ponto é que Deus só encaminhará sobrenaturalmente a pessoa mais certa para nós se realmente dermos a ele esta liberdade através da atitude de abrir mão da pessoa que nós mesmos idealizamos. Preste atenção! Esta é uma área de maior dificuldade, principalmente para os homens. A nossa maior tendência é idealizar alguém que, na verdade, se encaixa muito mais com o modelo de aparência exigido pelo padrão secular do que com as nossas reais necessidades como pessoa. Sonhamos com uma miss ou com um príncipe encantado. Isto, muitas vezes, pode acabar nos levando à decepção. Preste atenção! Salomão, na sua sabedoria, diz Não cobices o teu coração à sua formosura, nem prendas com os teus olhos. Provérbios 6, 26 Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Provérbios 31, 30 Do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19, 14 O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22 A mulher sábia que estrutura, edifica seu lar, uma boa esposa, a mulher prudente que vem do Senhor, é uma expressão da benevolência que alcançamos, principalmente quando abrimos mão do nosso preferencialismo. Espero que esta palavra tenha abençoado o seu coração, como eu gostaria de dar esta orientação para todos os jovens da igreja e fora da igreja, porque é um princípio orientador para o namoro. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei, divulgue o nosso canal entre os seus amigos, na sua igreja, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. E se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva no nosso canal para receber sempre o aviso das novas mensagens que eu posto aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida, deixe a sua sugestão. Olha, o seu engajamento no nosso canal é muito importante para nós alcançarmos o maior número possível de pessoas com essas instruções. Lembre-se, você nasceu para vencer, você é uma pessoa muito extraordinária e especial aos olhos de Deus. Até o nosso próximo encontro e não perca o próximo vídeo com o terceiro princípio que deve orientar o namoro.